E aí E aí E aí E aí Galerinha, aí galera, quem lembra de um vídeo que eu fiz aí nesse gancho de ave, subi em cima aí para tirar o mel e pôr o ninheiro, ó. Arrebentou ali, pessoal, e a caixa capotou cá embaixo. Após que o ninca foi para o saco, o Serafim, ela arrancou lá, ficou destampada a caixa. Isso foi no período chuvoso, já tem mais de 30 dias que aconteceu aquilo ali, ó. E nós viemos cá consertar a caixa e ver o que vai dar ali. A caixa capotou mesmo, ó lá. Viu? Aí, pessoal, a situação da caixa. Ih, tem a beia nas duas caixas, Serafim. Será que... Gente, eu nunca vi uma coisa dessa. Ô, Serafim. E se eu te falar que o enxame, automaticamente se dividiu. Que do jeito que está trabalhando em cima, está trabalhando embaixo. Gente. Olha ali, pessoal. Que cena. Eu estou sem o EPI, pessoal, não vou aproximar. Porque o Serafim está vestindo o EPI ali. O Zaqueu em Vem. Ele, não esqueceu o isqueiro. O Zaqueu mora lá naquela casa, lá. Que é o dono das abelhas. E lá, pessoal, foi uma... Dua caixa que nós pegamos, ó. Olha lá, ó. Quem lembra? Lá daqui a mata, lá, lá. Tem uma caixa d'água azul, beirando a mata com cafezinho. Tem uma caixa lá também, ó. Foi a caixa que eu peguei do pé de jambo lá, empelotada. E olha aqui, pessoal. Elas estão trabalhando aqui e lá. Olha aí. E aqui. Se bem, só tem duas rainhas. Aqui e ali. Nossa, vai ser um vídeo top, hein, pessoal. Dá o like aí. Se inscreve no canal para quem não é inscrito. Olha lá. Ali está com as patinhas todas cheias de pólen. Posando ali. E aqui também. Olha aí. Trabalhando normal. Caramba. Que coisa chique, gente. Vamos lá. Vou investir o IPI. Vamos ver o que é isso aí para nós, hein. Vamos ver o que é que se trata. Nunca vi uma cena dessa. O chame se dividiu, Serapim. Eu vou até olhar aqui para trás para mim ver as patinhas delas. Ali, ó. Muita abelha ali. E na caixa aí, os pau arrebentou, pessoal. Era lá em cima. Outra dificuldade. O dia que eu tirei essa abelha aqui. Nossa. Agora vamos pôr ela mais baixa aqui do chão. Vai dar trabalho. Você está doido? Você está doido? Pois é, aí. Aí se você virar o pau vai cair. Uhum. Vamos deixar quietinho. Vamos pôr fumacinha dessa. Que aí nós vamos tirar essa caixa, Joel. E vamos descer para o chão. Para depois nós fazermos a patraforma delas aqui, ó. Acho que eu filmava e acabou aqui, ó. Top demais. Deixa o Serapim pôr fumaça, né? Vou pôr ela de cima de novo. Primeiro. Ô, Joel. Você vai pegar a caixa e vai descer para o chão. A hora que estiver no ponto ali. Eu vou filmar vocês. Fala comigo. É pronto e puro. Não vai. Vai dar buraco. Pois é. Aí, galerinha. Galerinha, galerinha. Deu problema, rapaz. Na filmagem. Aí cortou. Uma boa parte da filmagem aí. Mas o que importa. Nós salvamos a caixa. Pusemos o sobrininho. E adicionamos mais uma melgueira aí. O resultado, pessoal. Nos próximos vídeos. Vou estar gravando lá para vocês. Beleza? Né? Mas tá bom, boi. Porque aí é bom que o boi não vai futricar. É. Porque se descer muito embaixo. O que acontece? Vai ter que acercar em volta. Porque o boi é curioso. O boi vai coçar nisso. O boi vai coçar nessas pontas de pau. Aqui elas vai montar. Mas é uma vez só. Nunca mais vai. Aí, pessoal. Deu problema demais na filmagem. Não sei qual problema. Que é o boi. Espetacular O ninho que estava no chão pessoal Já estava puxando realeira E aí eu destruí Eu falei com vocês no início do vídeo Que era duas caixas Que era 30 dias Mas tinha 7 dias Que tinha caído Ela já estava puxando realeira Mas está aí um enxame muito top Foi uma dó Que a filmagem não ficou naturalmente Mas está aí Olha como que ficou Top da galáxia Como o T.A. Nuno fala Então é isso aí pessoal Espero que vocês já tenham gostado Entendido aí Que gravar tem hora que dá os erros Mas como o vídeo ficou muito bacana Um trabalho sensacional Não pude deixar aí Recuperar um pouco das imagens Para estar mostrando aí para vocês Olha só como que ficou top Dois sobrininhos Mais uma milgueira E aí já já vou estar indo aí E pondo mais duas milgueiras E aí você vai ver também O resultado Quando for colher o mel Desse enxame aí Do meu grande amigo Zaqueu Um abração aí Zaqueu Uma pena que a filmagem Não ficou tão legal Como deveria Ficou em câmera lenta E engastaiou tudo Câmera nova A gente quer melhorar Mas a gente vai aprendendo ainda De leve aí Então é isso aí pessoal Um forte abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo aí Do Rodrigo Abreu Apecultor Tchau tchau E aí pessoal Olha aí direitinho Como que ficou Tive que acelerar aí Um pouquinho Olha que bacana Como ficou Tá aí o Zaqueu aí Com uma das Meus EPI Que eu emprestei Para ele E E olha aí Como é que ficou Na caixa aí Ficou bacana Uma pena que o vídeo Não saiu Do jeito que Imaginava Que ficou top Foi eu Zaqueu E o seu Serafim Foi me dar uma mão aí Então é isso aí pessoal Valeu E até o próximo vídeo